Eu quero que você conte comigo agora, 150 metros da praia, piscina, elevador, uma vaga de garagem, andar médio, sacada e ainda o apartamento está mobiliado com condomínio e IPTU que está mostrando aqui ó, muito legal pra você. Essa é a opção que a gente vai conhecer agora na Tupi, localização perfeita, perto de tudo que você precisa pra vir curtir a praia em finais de semana ou então se você quiser morar aqui, porque a gente está falando de tranquilidade, segurança em um prédio bem estruturado pra você conhecer comigo e vir aqui ó, correndo, vem, vamos conhecer essa opção. A gente está aqui ó, na sala do apartamento, sala só pra falar pra você ó, a gente está no meio do prédio, então você tem uma sala bem extensa e a divisão que foi feita aqui foi só pra sala de estar, então aqui é onde todo mundo vai se reunir, ficar conversando, depois de uma tarde na praia, chegou aqui no final da noite, televisão rolando lá, todo mundo conversando, sala de estar, porque na cozinha vem ver o espaço comigo e ó, vou falar, sofá bacana, espaço lá, rack, televisão, aqui ó, já tem aquela mesinha de apartamento, preparador, quando você chega quer deixar carteira, celular, tudo aqui pra você não perder e não esquecer quando for sair, vem comigo aqui, vamos ver a cozinha agora, uma das coisas interessantes que eu gostei nesse apartamento, primeiro é a metragem, um espaço muito grande, agora vem ver pra você se organizar, nas partes de cima aqui ó, entre o corredor de sala com o quarto, a gente tem esses armários pra você se posicionar e guardar tudo que você precisa do dia a dia, então material de praia, ferramentas, pra deixar o apartamento organizado pra você, cozinha, então a gente tem uma cozinha extensa, pé direito bem alto, a gente tem bastante ventilação, porque tá pertinho da praia e você vê a cozinha, que ela é bem planejada, então tem lavanderia separada, que a gente já vai ver, mas olha o espaço que a gente tem de cozinha, armários, e a gente tem esse espaço central de corredor, bem fácil pra você se organizar, e mesona, pra tomar aquele café da manhã, você e as crianças brincando, que a gente consegue arrastar aqui, sentar quatro pessoas nessa cadeira, olha a lavanderia, espaço pra tanque, máquina, janelão pra ventilação, um espaço bem definido, a gente tá falando de um dormitório, mas só que com um espaço muito bacana, cada cômodo, como foi bem aproveitado, e se você quiser fazer aquela fritura, pensa aquele camarão, aquele peixe frito, que você não quer que passe pro restante, você fecha aqui, pronto, tá tudo organizado. Vem comigo agora, aqui a gente tem banheiro, saída externa de vapor, já com box, e o dormitório, você fala, Paulo, se a sala é grande, se a gente tem uma cozinha bacana, lavanderia separada, o quarto é pequeno, é óbvio que não, a gente tá perto da praia, um apartamento que tem espaços muito legais pra família, Então, dá uma olhada aqui, ó, beliche, cama de casal, e ainda tem espaço suficiente pra você colocar bastante colchão aqui na parte do chão, ou então deixar do jeito que tá, bem livre pra turma ficar andando, pra você ver o tamanho desse quarto. Essa é uma opção pra você que quer vir na praia, não quer um apartamento pequeno, vem, porque a gente tá falando de muita vantagem no apartamento, porque o proprietário precisa vender, e essa é a sua oportunidade de aproveitar. Então, meu telefone tá aqui embaixo, entra em contato comigo, a gente vem junto conhecer esse apartamento, eu sei que a localização é perfeita, você vai gostar bastante, e o apartamento é isso que eu mostrei pra vocês. Então, vem, não deixa pra depois, porque isso aqui vai muito rápido. Agora, vamos conhecer junto tudo que tem no prédio pra você, primeiro a gente tá na piscina, frente rua, com vista do mar, corre que não acabou, a gente tem mais coisas, vem comigo. Aqui pra dias de chuva, você tem salão de jogos, e também aí alguns aparelhos pra fazer uma musculação. Agora aqui a gente vai pro espaço da churrasqueira, primeiro, mesão de snook aqui, ó, e um espaço pra você poder curtir com a família, fazer aquele churrasco, dá uma olhada lá na churrasqueira, ficar reservadinho. Bem conhecer essa opção, é uma opção que não fica parada, como eu já falei lá em cima, e ela tá te esperando pra gente vir junto. Correm!